É a Dafa também, não era a Apache? O e-mail para sair hoje Tá filmando? Já vai em frente o carro Só não manda o capacete porque é muito novo Isso é 150 Mas a Apache não é a Dafa que faz também, Danil? É Que ano que é essa moto, você sabe? Esse é o papel puxado dele em casa Olha o papel puxado Olha o papel puxado Doze Doze De novo Vai no pedal Dá no pedal aí pra ele ver como quiser Vai no pedal aí Meu Deus Você não vai pra Bahia? Já leva ela Qual que é o zap de contato isso aí? Oito sete cinquenta Tem óleo ela? Tem óleo? Não sei Não, não Dá impressão Vamos lá cara